Toda quarta-feira, logo depois do Balanço Geral, tem o Giro Perfil. E a Alessandra do Espanha traz os destaques do programa de amanhã. Balança! Boa tarde, toda a equipe aí do Balanço Geral. Boa tarde pra você que está em casa nos acompanhando. Hoje estou preparando o Giro Perfil que você vai assistir amanhã. Nós vamos falar sobre um profissional que movimenta grande parte da riqueza produzida aqui no sul de Minas. Ele é o responsável por qualificar, comprar, vender e estar diretamente conectado ao mercado de café. É o elo entre produtores e compradores que podem estar até mesmo fora do Brasil. Eu estou falando do profissional de corretagem de café. O meu entrevistado é o Hugo Suertes, que começou a sua vida profissional com a produção de café na fazenda da sua família. E após 16 anos de mercado cafeiro, ele decidiu ingressar na corretagem do café e ser este elo entre os produtores e os compradores. Então não perca, amanhã Giro Perfil às 14 horas com reprise no sábado, também às 14. E toda sexta-feira no portal de notícias, perfilwe.com.br e no meu blog, alessandrespanha.com.br. É com vocês aí no estúdio. Beijo pra vocês! Então não perca, o Giro Perfil é amanhã, às duas da tarde, logo depois do Balanço Geral. Lembrando que a reprise é no sábado, no mesmo horário.